Vamos agora até a ilha de Santo Antão, onde as famílias beneficiárias do Programa da Inclusão Reprodutiva no município do Porto Novo continuam a receber a formação em educação financeira que tem permitido aos agregados familiares gerirem os seus recursos. Uma nota divulgada pela autarquia portonovense explica que as 120 famílias beneficiárias do Programa da Inclusão Reprodutiva têm estado a receber a formação em educação financeira, estando nesta altura a decorrer mais uma ação de formação em Ribeira das Patas e em Lagoa do Planalto Leste. Segundo a mesma fonte, graças às formações, as famílias que pertencem ao Grupo 1 do Cadastro Social Único estão melhor capacitadas para gerir os seus recursos e melhorar a sua condição de vida. As formações são ministradas no âmbito do projeto Capital Humano inserido no Programa de Inclusão Reprodutiva financiado pelo Banco Mundial, o qual visa dotar as famílias de competências necessárias para uma gestão eficaz dos seus negócios. O Programa de Inclusão Produtiva é implementado pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social através da Direção-Geral da Inclusão Social numa parceria com os municípios com o intuito de criar oportunidades significativas e promover a inclusão social e produtiva em todo o país, refere ainda a nota.